Olá pessoal boa tarde a todos sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui nós vamos filmar aqui umas casas de taipas acho que os mais jovens não sabe aqui uma casa de taipa né vamos ver aqui aqui eu encontrei duas aqui na zona rural do Itaperua né vamos dar uma analisada aqui as casas de taipa deixa eu puxar o zoom aqui ó lá no final tem uma só que a gente não pode ver aqui um conheço do dono né aqui é uma casa de taipa e tem uma aqui mais próxima vamos ver essa outra aqui a casa de taipa é uma casa feita sem alvenaria né não tem alvenaria de teijolos nem cimento nem concreto é uma casa feita as moda antiga né e essa é a casa de taipa que eu vou mostrar para vocês mostrar aqui de fora mesmo vocês podem ver que ela é feito tudo no barro certo não tem tijolo e para ver ali dentro de casa e como que é a opção não dá para ver porque tá vendo ela esse é feito no ele faz uma cerca de vara né acerca de vara com com estacas fincada no chão né e trança as varas né bem trançado amassou barro né bem amassado e joga o barro né eu já vi a gente as pessoas fazendo eles não usa nem colher de pedreiro né elas pegam o barro barro amassado né no chão pega as bolas de barro vai jogando né vai jogando se for um barro bom como é esse aqui ó pode ficar aqui esse barro nem achou você quiser o barro nem está tão seco né vira pedra não sai mais do local certo e essa casa de taipa as divisões é feita da mesma maneira né as secas com barro amassado né então ficam no chão e eles faz essa essa construção antiga né feita só com cerca de vara estacas ficado no chão com barro nem por dentro e por fora mas fica muito seguro você pode ver que essa casa é uma casa antiga né e abandonada mesmo assim não caiu né muito bem feito é um e sobras da antiguidade né que as pessoas não usa mais mais é bom que a gente mostra quem não conhece né e o canal tá pela também o canal cultural né mostrar as culturas de outras localidades né aqui ó vamos dar aqui ó vamos dar aqui um geografar aqui um pouquinho ó se fazer aqui bem legal o que a casa tá quase caindo ali ó e a casa tá bem quase caindo bem fraca frágil né lá no fundo tem outras né lá no fundo tem outra lá só não dá para se aproximar né que eu não conheço o pessoal daqui aqui ó mas se um dia eu conhecer alguém daqui ó mas deve ter muitos maribondos aí né o rapaz aí bem legal aqui no final de tarde ó muitas palmas aqui ó o pessoal da cadeira gosta muito de palma né todo quanto é palma 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 né é tipo aqui uma seca feita de palma né e aqui a nossa casa de itaipa eu vou mostrar para vocês o que sabe onde a gente constrói um quarto né lá no sertão para mostrar para vocês como seria né tem esse projeto onde fazer isso construir um quarto de itaipa só para mostrar para as pessoas como é né as pessoas não sabem não conhece essas construções antigas aqui que acontece aqui no nosso cariri também no sertão vamos seguir aqui um pouquinho ali tem umas árvores bem grande né geralmente tem sominho lá em cima vamos seguir aqui um pouquinho para ver o que nós encontramos aqui pela frente um paisagem legal no final de tarde ó um paisagem bem legal aqui ó no final de tarde aqui escutando os paisagens cantarem né vamos seguir aqui um pouquinho para ver o que a gente acha aqui pela frente né vamos seguir aqui se acha algum sonho por aqui porque agora choveu né quando já estava seco eles ficavam muito aqui em cima dessas árvores né esperando as pessoas trazerem alimento né mas agora choveu eu acho que nem tem mais né seguindo aqui eles ficavam aqui em cima dessa árvore bem gigante né ficavam aqui esperando alimentos se tem animal deixou aqui é essa base das das plantas né se quer outra coisa é a base das plantas essa aqui é uma legal aqui ó show de bola aqui ó não sei se é que árvore é essa não não sei se é a árvoreira não sei show de bola também procuro o sítio do amigo meu amigo bio né servindo bio esse cara pode fazer uma filmagem ali de algo também bem interessante passando esse cantando aqui final de tarde show de bola só vou finalizar aqui o vídeo e a vocês que quem não é inscrito se inscreve no canal fazendo favor deixe seu like né se quiser comentar comente né quem tiver sugestão de vídeo né a gente também agradece e vamos ficar aqui com as lindas imagens aqui da final de tarde aqui na zona rural do nosso cariri show de bola um abraço a todos fiquem com Deus valeu e aí e aí